Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de matemática. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre uma operação básica da matemática chamada multiplicação. Multiplicação, que é muito importante você saber fazer, porque cálculos mais complexos da matemática, essas operações básicas da matemática, como soma, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, elas tendem a aparecer dentro desses cálculos mais complexos. Se você sabe fazer contas de multiplicação facilmente, contas de divisão, de soma facilmente, isso vai facilitar muito a sua vida no estudo da matemática. Então, a gente vai aprender aqui como fazer a multiplicação do número 107 multiplicado por 5. Qual vai ser a resposta dessa multiplicação? A gente também poderia representar essa continha como sendo 107,5 igual a quanto? Esse ponto que a gente coloca aqui, ele representa o sinal de vezes, que é esse sinal da multiplicação, tá bom? Por que, professor, eles fazem isso? Porque na matemática, quando ela evolui um pouquinho, vocês vão ver que o sinal de vezes, esse sinal x aqui, ele vai representar um número que você não sabe qual é. A gente chama na matemática esse número de incógnita. Então, para você não ficar confundindo o x, que é uma incógnita, que você quer descobrir, do x, que é uma multiplicação, você vai utilizar o ponto para ser a multiplicação e o x apenas para ser a incógnita, tá bom? Só que quando você ainda não começou os estudos onde você tem incógnitas de equação de primeiro grau, por exemplo, equação de segundo grau, tá? Se você ainda não começou esses estudos, você pode utilizar o vezes esse x para ser a multiplicação, não tem problema nenhum. O problema é quando você tiver as incógnitas, porque aí vai confundir, tá bom? Então, como que a gente pode montar essa continha? Eu vou pegar esse valor que é maior aqui e vou colocar ele em cima. 107 multiplicado por 5. Aqui você tem que conhecer a tabuada para conseguir fazer essas contas mais facilmente. Como que a gente faz a ordem das continhas de multiplicação? Você vai pegar esse número aqui de baixo e vai multiplicar ele, ó, primeiro pelo número que está mais à direita do valor de cima, depois pelo próximo número que vai ser o zero e, por fim, o número que está lá mais à esquerda, tá bom? Então, você vai fazer nessa ordem. Primeiro, você vai fazer, então, o 5 vezes 7. Se você souber a tabuada do 5, você pensa, bom, 5 vezes 7 é 35. Tem dois valores aqui, ó, 7 vezes 5 ou 5 vezes 7 dá 35. O valor que está mais à direita vai ficar aqui embaixo. O valor, que é o número 3, que está mais à esquerda, ele sobe para a próxima coluna. Agora, a gente faz 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0. Na verdade, qualquer número, quando multiplica por 0, vai ter que dar 0 como resultado. Então, eu teria que colocar um 0 aqui. Só que eu tenho um número 3 aqui em cima que vai se somar à resposta dessa multiplicação de 5 vezes 0. E que número que deu? Bom, deu 0. Mais o 3 aqui em cima, vai ter que dar 3 aqui embaixo e não 0, ok? Então, a gente vai tirar esse 0 e vamos colocar o número 3, que é aquele número 3 que está lá em cima. Agora, 5 vezes 1. Bom, todo número multiplicado por 1 é o próprio número, então vai dar 5. A resposta dessa multiplicação, 107 vezes 5 é igual a 535. Professor, é verdade que a multiplicação tem muito a ver com a adição? Sim. A multiplicação é basicamente você pegar um número e multiplicar, ou melhor, e somar por ele n vezes. Esse n vezes é o número de vezes que você está multiplicando. Então, por exemplo, 107 vezes 5 é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, que eu tenho 107 mais 107, 5 vezes. Olha só, vou colocar aqui, 5 vezes 107, foram 3, 4, agora 5 vezes. Vamos fazer essa soma? Ó, 7 mais 7 que a gente tem aqui é igual a 14, né? Agora, 14 mais 7 é igual a 21. A gente pode colocar aqui, ó, 14 mais 7 é igual a 21. Vamos anotando? Vai ficar mais fácil, ó. 7 mais 7 deu 14. Esse 14 somando com o próximo 7 aqui vai dar 21. O 21 somando com o próximo 7 aqui vai dar 28. O 28 somando com o próximo 7 vai dar 35. Então, o resultado deu 35. Você não pode colocar os dois aqui embaixo. Você tem que colocar o 5 que está mais à direita aqui embaixo e subir o 3 lá na outra casinha. Agora, você tem aqui, 0 mais 0 é 0, 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 0 mais 3 é 3. Desce 3 aqui. Vamos agora para a última coluna. 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4, mais 1 é 5. Então, deu 535. Bem tranquilo, né, pessoal? Eu acho que já deu para entender, então, a relação das continhas de multiplicação com as continhas de adição. Mas é muito importante que você aprenda a tabuada para conseguir resolver esse tipo de cálculo o mais rápido possível. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de matemática. Esse daqui foi um exercício de multiplicação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like nesse vídeo para mostrar para mim que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também, vocês podem comentar aqui embaixo o que seria melhor, tipos de operações matemáticas, alguns cálculos que vocês querem aprender, algumas formas novas que eu posso estar trazendo aqui para o canal, tá bom? Não esqueçam também de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, pois assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, já estarão ajudando e muito aqui no crescimento deste canal. Então, se você acha que eu te ajudei com este conteúdo, você também pode me ajudar compartilhando este conteúdo com seus amigos, tá bom? Pessoal, forte abraço! A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais! Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. Tchau! Se você gostar do Estuda Mais e quer...